Fala aí, galera, beleza? Eu sou o Rádio e aqui estamos com mais um vídeo e hoje vamos falar de Demon's Souls. Ontem eu fiz um vídeo falando sobre o anúncio de Demon's Souls Remake, né, mostrando a CG, e logo depois saiu algumas screenshots de dentro do jogo mesmo, da gameplay do jogo, umas fotos de dentro do jogo, e aí a gente pode ver realmente o verdadeiro e maravilhoso jogo, como é que ele tá realmente em game, que eu achei que era a CG ali, e a CG podia ser um pouco diferente, realmente tá bem fiel ali, como o Demon's Souls é fiel a CG, no PS3 também ele era bem fiel, quando era a CG e entre a CG o jogo tinha uma fidelidade boa, mas agora a gente pode ver melhor cada detalhamento, eu vou comparar aqui lado a lado dos detalhes aí desses screenshots e das comparações feitas, beleza? Então antes de começar o vídeo vem comigo, deixa o seu like, se inscreve aí no canal e vamos ver essas screenshots maravilhosas de dentro do jogo. Bem, a primeira screenshot aqui nós temos ali a área inicial, aquela área tutorial quando você começa o jogo, né, a gente tem aqui a foto oficial, a foto do jogo do PS3, né, por exemplo, a gente vê que é uma foto com poucos detalhes, né, até porque isso aqui é uma foto do PS3, só que ainda assim ela tá numa boa qualidade, porque ela foi pega de uma captura de um emulador em 4K, né, então ela tá bem mais bonita do que a gente vê no PS3 ainda, mas ainda assim a gente consegue ver que não é um jogo extremamente atual, as texturas das plantas são borradas, né, não tem grandes detalhes no cenário, a gente consegue ver a construção ali de fundo, né, o personagem aqui e alguns detalhezinhos na parede, beleza, mas vamos mudar aqui pra próxima, pra PS5, velho, olha isso, olha o absurdo, velho, pra mim é cada vez que vai mudando geração, os gráficos não estão dando mais tanto salto, mas sim os detalhes estão muito absurdos, tá tudo cada vez mais detalhado, primeiro que a gente for ver, velho, o chão ali da... da screenshot do PS3, é um chão meio de água com algumas pedras, né, e apenas isso, e aqui, mano, a gente tem um detalhe todo, é como se fosse uma área, essa parte do chão meio úmida, né, mas que ainda assim cresce bastante planta, muito detalhe de pedra, se a gente for ver aqui a questão das paredes, velho, e olha os detalhes, né, os pedaços de pedra saltados aqui, são texturas muito bonitas, muito bem feitas, né, é, tudo aqui, cara, tipo, muito mais detalhe adicionado, como árvores aos fundos, né, matagal, mais pedaços de planta ali, que parece uma samambaia, essa bagaça, o personagem aqui tá um pouco com uma câmera um pouco mais... foi tirada com uma câmera ao longe, né, não é a distância real da câmera aqui, mas também a gente consegue ver os detalhes aqui, já é um pouco de longe da armadura, a construção ali, a torre de fundo, a gente vê com... tipo, ela tá mais na fog de fundo, né, na névoa, mas tá com detalhes, a gente consegue ver janela ali no fundo, mano, tá muito detalhado isso aqui, muito bonito mesmo de se ver. Um pouco depois ali, mais à frente também, a gente tem a outra área ali, né, que é a construção ali, eu acho que é essa área aqui, antes do Vanguard, se eu não me engano, e aqui a gente tem também, né, névoazinhas na versão do PS3, um chão bem liso na questão de texturas, uma textura bem padrão aqui na questão das paredes, né, e um pouco ali da construção ao fundo, e um pouco também do personagem aqui sendo mostrado numa visão de baixo pra cima. E voltando aqui, nós temos muito mais também detalhes, da forma bizarra, né, velho? Primeiro o chão, novamente, né, as pedras, muitas plantinhas aqui crescendo entre as pedras, que a gente consegue ver, a gente tem os detalhes de fogo ali no fundo, né, tem algumas arezinhas que estão com fogo, ali mostrando partículas, as paredes aqui, né, da ponte, é muito também detalhada, com plantas crescendo ao lado, mano, é muito absurdo a evolução gráfica disso aqui, e o cenário de fundo nem se fala, né, quando era uma torrezinha ali bem marromeno, a gente tem agora uma construção totalmente detalhada, com janelas, pedaços ali de madeira, né, árvores ali atrás crescendo, mano, realmente é um cenário que está muito bonito. E aqui a gente tem um pouco mais também do detalhe ali da armadura inicial, a flota de arma do personagem também. Maravilha de se ver, né? Aqui a gente tem uma coisa bem interessante que a gente pode se ver, que é o primeiro chefe ali, né, o Vanguard, e aqui no Demon's Souls, eu achava ele um inimigo muito estranho, porque ele parecia, eu chamava ele até de de demônio sem textura, tá ligado? Porque eles parecem que não tem textura, é estranho. É um bagulho meio que liso, meio cor de pele, é sei lá, velho, é meio bizarro isso aqui. E aqui, né, a gente tem a primeira luta ali, né, no PS3, com o cenário todo ali, a parede, com aquele cenário mesmo de castelo, chãozinho quebrado, blá blá blá. E agora, velho, se a gente for ver pra nova versão, a gente consegue ver, primeiro, a iluminação disso aqui, velho, tá deixando o ambiente muito mais ali obscuro, né, o que é basicamente Dark Souls e Monsouls, em muitos trechos, é obscuro, né, algo que a gente não tinha tanto de efeito, era uma iluminação mais global na versão de PS3, aqui a gente tem uma iluminação muito mais bonita, velho, é mais focado ali, é como se tivesse algo quebrado no teto, que tá entrando por um freste de luz, né, e aqui é tudo muito mais bonito, a gente consegue ver detalhes extremamente novos no chefe, né, que era basicamente um bagulho com dentes, três olhos, uma asia mal feita, um machadinho na mão, e acabou, tá ligado? E aqui não, aqui a gente consegue ver que agora, ele tem tipo, pedaços de ferro no chifre, os espinhos ali estão mais à mostra dele, a mão a gente consegue ver os detalhes das unhas com o sangue como, e o sangue no chão também, como se tivesse matado já muitas pessoas que passaram por ali, mais detalhes aqui nos braços, né, mostra que, tipo, a gente vê corrente, era um demônio, a gente consegue entender melhor o que tava acontecendo aqui, só com esses screenshots, você vê que era um demônio que estava correntado, tava sendo segurado ali pelos chifres, por exemplo, tem detalhes de ferro nos braços, e ele se soltou, né, então a gente consegue ver esse detalhe, tem uma mudança bem severa no design desse inimigo, que eu particularmente achei bonito, muito bonito, medonho, até parece um pouco Doom isso aqui, mas bem medonho, detalhes aí pra iluminação também, na armadura do personagem aí também, que a gente consegue ver, né, a iluminação batendo sob a armadura e este inimigo aí, o cenário a gente não consegue ver tão claro por causa justamente da iluminação, né, mas a gente consegue ver que mudou um pouco, tem tipo, umas espécies de janelinha fechada aqui atrás, mas, em geral, esse inimigo está fenomenal, tá muito bonito. Outra área ali, eu acho que aqui já é emboletária, se eu não me engano, ali é aquela área que acho que tem um dragão atrás, não sei, posso estar enganado, mas a gente tem essa área aqui também, né, construção de castelo, no PS3 a gente consegue ver que é apenas uma área crua, é tipo assim, umas pilastras, tem uns escudinhos ali no fundo, né, e ali sai pra área mais de jardim. E, bem, se a gente mudar pra próxima versão, a gente vê que o bagulho mudou e muito, mano, a gente consegue ver que tá tendo muito, tipo, é muito carinho, parece que tá tendo pra detalhar os cenários, não tá sendo algo muito feito à toa, né, a gente consegue ver muito mais, tipo, a gente consegue entender a área do jogo, a gente consegue ver que é uma área que já está ali, a área do castelo, já está abandonada, né, mano, simplesmente você consegue ver tudo vinhas crescendo, troncos de árvore passando ali, a gente consegue ver que é uma área realmente abandonada, coisa que no PS3 parece que ser uma área que tá, tipo, passou um faxineiro ali, limpou tudinho, tá limpinho, aqui não, a gente consegue ver todos os detalhes, grama crescendo, trepadeira crescendo pela parede ali, a gente consegue ver bastante banner também, né, cordas e banners ali que já estão velhos e rasgados, e também tem os escudinhos ali no fundo, também que a gente consegue ver, tochas ali no final, então a gente consegue entender muito mais sobre a área, né, fica muito mais imersivo, consegue fazer algo que a FunSoft não conseguiu fazer lá na época do Demon's Souls, que é tentar contar mais sobre o cenário em si com os detalhes, que é o que Dark Souls faz, e aqui, graças ao salto tecnológico que a gente teve durante aquele tempo, a gente consegue ver totalmente essas mudanças, bonito de morrer também. Aqui também a gente tem a área, acho que é um 3, boletária, que é a área que tem aqueles cachorrinhos presos, e aqui a gente também vê as construções normais, umas portinhas, ou outra, e aqui a gente tem outro screenshot que, cara, não parece ser essa área, pelo menos pelas construções de fundo ali. Eu não sei se isso aqui é um outro trecho do jogo, ou pelo menos um trecho novo, ou que se mudaram bastante essa área, mas a gente consegue ver também muitos detalhes no chão, a gente vê que é uma área que já está há muito tempo abandonada, com coisas crescendo ali, trepadeiras na parede, folhas na parede, o chão com gramas ali crescendo, muitos detalhes também, e a iluminação belíssima, a gente consegue ver que o personagem fica mais escuro, graças à iluminação das tochas ali na frente, todos os detalhes das paredes muito bonitos também. Outra área que conseguiram achar e observar certinho, aquela escadinha ali no começo da entrada do castelo de boletária, a gente vê que é simplesmente algo bem simples e desenhado no PS3, e já aqui na versão do PS5 é muito mais detalhes, parece inclusive ser uma área maior pela foto, a escada parece estar mais larga pelo ângulo que a gente vê, detalhes na escada, na parede, no chão, cara, muito, muito bonito também, tem um bannerzão ali na parede, esses detalhes sendo adicionados, a gente vai conseguir entender talvez um pouco mais e especular mais sobre a história de monstros, é uma das coisas que eu estou esperando bastante para ver. E só para finalizar, a gente tem o Tower Knight aqui sendo mostrado, e bem, aqui no PS3, a galera reclamou que a área, ai meu Deus, está muito iluminada, mas essa área aqui, ela é iluminada, sabe? E a gente tem o Tower Knight aqui, bonitão no PS3, né? E as estátuas ali de fundo, os detalhes, a gente vai ver que aqui na versão de PS4, o cenário basicamente é o mesmo da luta, não mudou nada, e esse chefe também não teve gigantes mudanças, tá? Então, diferente ali do Vanguard, a gente não teve mudanças absurdas nele, mas a gente teve detalhes, muitos detalhes sendo mostrado, né? Algo que era mais borrado na versão ali do PS3, tá? Então a gente vê muito detalhamento da armadura, embora esteja bem fiel, a gente consegue ver muito melhor o desenhão do escudo dele, a gente consegue ver a base do escudo ali mais arranhada, né? Tipo, o escudo arranhado mesmo, de fato. A espada dele com mais detalhes, principalmente ali na parte da bainha, o elmo dele, o peitoral, as estátuas de fundo estão muito ali detalhadas também, a gente consegue ver ali que estão segurando espadas, tudo, cara, tudo muito mais detalhado, e novamente, banners ali, cobrindo tudo o castelo de Boletária, mostrando ali mais detalhes do castelo. Então, Tower Nice também está, cara, está fenomenal, está muito bonito esse screenshot e os detalhes, a iluminação batendo assim na armadura ali no joelho, no peitoral, maravilhoso, é maravilhoso, alegria de viver isso aqui. E, galera, esse aqui são as principais comparações das screenshots que a gente tem do jogo, está muito bonito, está muito pomposo, muito bom ver, cara, eu estou conseguindo ver realmente um salto gráfico absurdo, a gente consegue ver que já está na nova geração, né? Algo que eu percebi bastante no evento foi pessoas reclamando de que não parecia ser nova geração, alguns jogos e tal, e de fato parecia ser jogos que realmente rodam no PS4, mas vendo essas screenshots, pelo menos no Demon's Souls, realmente está muito caprichado, está tendo um carinho especial feito pela Bluepoint aqui, ao meu ver. E, guys, esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, se inscreve no canal, muito obrigado pela atenção de vocês, grande beijo, grande abraço, até o próximo vídeo, um beijo no popô, e fui!